Então, dando continuidade aqui nas opções de interpolação de keyframes dentro do Adobe. A próxima opção que eu vou mostrar para vocês aqui é a Hold, certo? Então, essa opção faz o quê? Como vocês podem ver, eu clicando nela, ela automaticamente muda aqui os nossos keyframes, certo? Então, deixa eu dar um Ctrl Z para me mostrar para vocês aqui o que a animação está fazendo. Então, a animação vem, eu denominei um ponto aqui na posição de 1239 e a hora que o vídeo chega nessa posição dos 6 segundos, a posição aqui chega em 209, certo? Na vertical. Então, eu tenho essa animação aqui e clicando com o botão direito, Temporal, Interpolation, Hold, o que vai acontecer? Primeiramente, ele vai mudar aqui o formato dos keyframes, ok? E automaticamente, ele efetuará uma mudança súbita aqui em nossos keyframes. O que acontece? Como vocês podem ver, a posição para normalmente e quando eu chego na posição que eu desejo, ela vai pular automaticamente para a posição final que eu denominei. Então, é isso que a Hold faz. Sempre que eu uso a interpolação Hold, é simplesmente isso que acontece. Ele simplesmente muda os valores de um frame para outro, certo pessoal? Como vocês podem acompanhar aqui, 1301, ele automaticamente muda para 209 e ele retira a animação que eu tinha nos meus keyframes. O objeto selecionado ou vídeo, ele aparece de uma hora para outra sem fazer aquele destino que nós denominamos em keyframes. Eu vou voltar aqui, voltei ao normal, então deu para entender a diferença de Hold, né? Já agora, as nossas últimas duas interpolações que nós temos são Ace In e Ace Out, certo? Essas duas últimas opções de interpolação, quando ativamos a opção Ace In em nosso keyframes, ele vai diminuir a velocidade de entrada. Então, quando eu usar essa interpolação, eu não preciso selecionar aqui os dois keyframes. Eu seleciono apenas um keyframe, certo? E vou clicar com o botão direito, Temporal Interpolation, Ace In. O que acontece? Ele vai diminuir a velocidade de entrada aqui do nosso keyframe, ok? E aqui também acontece totalmente o inverso, certo? Se eu clicar aqui e pedir Ace In e clicar aqui e pedir Ace Out, como vocês podem ver aqui no gráfico, eu já fiz uma mudança aí diferente alternando esses valores e automaticamente diminuindo aqui a entrada do keyframes e logo em seguida aqui, certo? Aumentando a entrada do keyframes, como vocês podem reparar aqui no gráfico. Lembrando que eu também podia aqui depois, certo? Vim aqui, selecionar os keyframes e alterar um a um. Fazendo isso, eu posso alterar a entrada e a saída aí, mudando a velocidade delas, usando essas duas opções, ok? Entre aí, faça os testes aí de interpolação para vocês perceberem a mudança, a diferença que tem de uma animação para a outra, certo?